A conversa hoje é sobre nutrição, um terreno fértil para mitos e verdades. E o assunto do dia, você sabe quando você tem fome? Sabe, Fabi? Deveria saber. Se não sabe, vai aprender hoje. Eu já tomei meu café da manhã, tem umas três horas. Hora de comer. O que eu escolho para o meu lanche? Depende. Você está com fome? Nenhuma. Não é porque você comeu três horas atrás que você já precisa comer de novo. Então essa regra de comer de três em três horas que ajuda a emagrecer é mito? É um mito, né? Na verdade é uma ideia que é passada, a gente aprende na faculdade de nutrição, é muito comum. Todas as pessoas, se você perguntar para qualquer profissional da saúde, você tem uma dica para uma pessoa melhorar a sua alimentação, eu tenho certeza que a maioria vai falar coma de três em três horas. A pessoa, ela olha no reloginho, estou tomando café às sete, aí eu preciso lanchar às dez. Essa pessoa não está com a menor fome às dez horas da manhã e mesmo assim come sem nenhuma necessidade. E aí perde a conexão que ela tem com a própria sensação de fome e de saciedade. Tem uma reguinha que é uma ferramenta muito boa que a gente tem, né? Que ela mostra uma escalinha, na verdade, de zero a dez, do quanto a pessoa sente com fome. E é visual mesmo. Onde eu não devo chegar? No dez? No dez, no oito, nove e dez. Na verdade, aí entra uma outra coisa muito importante, né? A gente recomenda que a pessoa comece a comer quando ela estiver com fome aqui em torno de sete. Tá. Por que isso? E aí acho que seria legal a gente trazer alguns voluntários aqui para a gente testar isso. Vamos exemplificar. Tem alguém aqui com muita fome? Você? Então vem cá. E com pouca fome, uma fome bem moderada. Vem. Como você se chama? Juliana. Você? Beleza, Bruna. Vamos lá, então. Juliana, primeiro você. Olha para essa régua aqui e diz para mim, qual é a nota da sua fome? Nove. Fome nove. Tá quase triste, né? Tá quase deprimido. Muito bem. E você, Bruna? Cinco. Cinco. Vocês tomaram o café da manhã hoje? Eu não. Eu também. Você não? Você tomou. Então sua fome está maior, sua fome está um pouquinho menor. Vamos começar com você, então, Juliana. Você chega em casa, olha para um balcão desse, está morrendo de fome. Uma fome nove, oito. O que você escolheria para comer? O bolo. O bolo. E você, Bruna? Você já está com uma fome mais moderada? O que você escolheria? Banana. A banana. Então, esse é um conceito muito importante que a gente tem, Marcio. Qual que é a questão? Quando a pessoa está com uma fome ali que vai até mais ou menos sete, ela entende que ela está com fome, ela percebe, tem gente que sente o estômago roncar, tem gente que sente um pouquinho de mal-estar, enfim, as sensações elas variam. A pessoa que tem uma fome sete, por exemplo, ela tem mais facilidade em escolher o alimento e não ir tanto pelo instinto? Exatamente, tem, a gente briga, tem muita gente que fala, ó, eu chego em casa morrendo de fome e aí eu como o que vier pela frente, como um bom inteiro. A comida te escolhe, você não escolhe a comida. Inconsciente. Mais, muito mais inconsciente do que uma escolha consciente. Já quando a gente está com uma fome mais moderada, a gente tem um poder de escolha muito maior, então a gente leva em consideração. Você consegue avaliar. Exatamente, o que eu quero mesmo naquele momento, o que eu não quero, o que eu posso deixar para depois e o que eu quero comer naquele momento. Tem algum problema a pessoa não tomar café da manhã? Não, não tem nenhum problema, vai de pessoa para pessoa. Tem gente que acorda absolutamente sem fome e aí a pessoa se força a comer, às vezes se sente mal, passa mal porque aprendeu que tem que comer café da manhã todos os dias. Há muitas pessoas que não tomam café da manhã e aí lá para o meio da manhã tem gente que vai até o almoço e se sente bem assim e tudo bem, porque cada um é diferente. Exatamente, cada um é um. Fabi, então acho que fica um grande recado, né? Respeitar a fome, identificar a fome e saciedade. Exatamente, então a primeira coisa é sair do automático, de ter que tomar café da manhã, de ter que comer de três em três horas, então cada um tem que perceber qual é o tamanho da sua fome, identificar, não deixar essa fome chegar lá na nota 9 e 10, tentar se alimentar quando estiver ali com uma fome 7, mas se estiver com uma fome 3, esperar um pouquinho mais. Exatamente. Curtiu? Vídeo de nutrição é sucesso de audiência aqui no Vida de Saúde. E você já sabe, né, Fabi? Toda quinta-feira, sete e meia da manhã, vem um vídeo novo. E quando a gente for falar de alimentação, olha quem vai estar comigo. Fabiana. Ah, mas ela não respondeu minha dúvida. Ué, como que ela vai descobrir? Deixe seus comentários, que a gente vai ler, volta aqui e vai responder. Combinado? Vida de saúde, sete e meia da manhã, toda quinta.